Oi gente, a paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Pessoal, aqui está tudo bem, graças a Deus! Então, pessoal, vim mostrar para vocês como está linda a nossa cozinha de hoje. Eu espero que vocês gostem. Eu montei ali uma mesa com um kit de americano de crochê que eu fiz, né? Esse kit que eu fiz aqui é de uma cliente, não é meu, só quis trazer para vocês ver como ele ficou bonito, né? E dá para a gente colocar na mesa, dá para a gente colocar no armário, fazer, né? Um joguinho aí, que dá para colocar em todos os nossos armários e tudo, né? Então, quis mostrar para vocês como é lindo esse jogo, tá bom? E dá um charme, né? Na nossa cozinha, na nossa casa, né? Para quem gosta de crochê, né? Que eu quero mostrar assim, né? Para quem gosta muito de crochê, assim como eu, é claro, né? Eu amo crochê, vocês sabem, né? Gosto de mostrar, né? Os crochê que eu coloco na minha casa, né? Os que eu gosto de fazer para mim, né? Que eu coloco na minha casa e tem os que eu faço também, né? Para as clientes, às vezes elas pedem, né? De encomenda e eu faço também, né? Eu gosto de trazer aqui para vocês ver também como é bonito aí o trabalho com crochê, né? Às vezes a pessoa pensa, né? Ai, crochê é coisinha, né? Tão simples, né? Mas não é, né? Dá um charme, né? Na nossa casa, né? Quando a gente coloca aí o nosso crochê, né? Olha, uma mesa de jantar, né? Para o almoço, né? Para o jantar com os amigos, né? E tudo, né? Com os irmãozinhos, né? Olha para vocês verem como é lindo, né? Esse modelo, né? De crochê, olha, é um americano de crochê, veja. Um americano de crochê em alto relevo, né? Ele é em alto relevo, porque ele é assim, ó, né? Uma voltinha por baixo, uma voltinha por cima e ele faz esse esse alto relevo aqui, ó. E fica muito bonito, né? Dá um charme, né? E a gente fez esse design aqui aqui também, olha, nossos botãozinhos, bonitinho, né? Nossas folhinhas, botãozinhos, olha que lindo, né? E ficou assim, esse charme, né? Na mesa aí, olha, da nossa casa. Vou levantar aqui para você ser também de outro ano, né? Olha que lindo que ele ficou. A cliente pediu aí na cor bege, né? Mas ele é muito bonito, em todas as outras cores também, né? Fica muito lindo. Olha aí, que lindo, ó, no armário. Então, como ele é retangular, ele é bem grandinho, né? E dá para colocar nos armários, né? Para fazer aí a decoração da casa, né? Fica muito bonito, ó. Esse aqui tá no balcão, olha como fica lindo, né? Então, como ela pediu seis peças, aí, então, a gente dividiu. Dividi aqui a mesa posta, coloquei esse no balcão e o outro lá no armário, né? Mas aí, se for aí mais peças e tudo, né? Que a gente pode fazer para a nossa casa, aí a gente pode fazer, né? Um para cada armário, né? É, para a nossa mesa posta, que é a nossa mesa de jantar, né? Que é a quantidade que vocês vão colocar aí, é, seis lugares, oito lugares, né? Então, são vários, né? Que a gente pode fazer para montar aí um, uma decoração linda, né? Na nossa cozinha, na nossa casa, né? Então, pessoal, é isso. Eu queria mostrar para vocês, vocês, né? Essa linda peça, né? E eu espero que vocês gostem e que vocês possam deixar aí nos comentários, se vocês gostaram desse modelo, se vocês acham bonito, né? Aí, vocês podem estar deixando aí nos comentários, tá bom? Então, é isso, pessoal. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Deixe o like de vocês aí para nós, para ajudar o canal também, e compartilhe o vídeo, né? Para chegar para mais pessoas, né? E ver essa beleza, né? Que é o trabalho com o crochê, tá bom? Então, é isso, pessoal. Que todas vocês fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês, e até o próximo vídeo.